Música Mas eu vou colocar aqui o meu multímetro positivo e negativo Vou pegar um jacarézinho aqui Está ligado aqui Pino 2 e 4 Então vamos colocar aqui a borrachinha de volta aqui e vamos ver Nessa primeira função, se eu apertar eu vou ter 3.1 3.1 de resistência Só que a gente tem que levar em consideração o contato de grafite aqui Que não é tão bom Então eu vou fechar com uma chavinha aqui Para a gente ter uma leitura mais precisa Então a gente tem 0 Vou fechar esses dois aqui Olha, ele praticamente está fechado direto 0.01 Certo? Nessa segunda aqui Eu vou ter 39.5 Nessa terceira Espera aí que não está dando certo isso aqui também Vou pegar uma pinça aqui Vamos ver se eu consigo fechar melhor com a pinça Aí 389.8 Na quarta 121.3 O que eu falo de diferença do contato aqui Essa última deu 121.3 Se eu apertar com a borracha dá 124 Está dando um ohm de resistência nesse contato aqui O resto dos botões são todos iguais Então como que ele funciona? Como ele determina o que cada função faz? Vou colocar ele aqui Então aqui No primeiro clique E no segundo clique Vou ligar os fios de novo aqui No 4 E no 2 Bom, vocês me desculpem se ficar meio confuso Mas eu estou tentando usar as palavras mais simples para poder explicar Estou fazendo o máximo para não entrar em nada técnico Para não dificultar o entendimento Então aqui no botão De maneira prática É o seguinte O que a gente viu No primeiro clique Do botão A gente vai ter 395 ohms Foi o que a gente mediu naquele resistor Quando a gente mediu direto Deu 389.6 Né No primeiro clique 0 É 395 ohms Né Por que que está dando 395? Por conta do contato da borrachinha Né O certo seria 389 Que é o valor do resistor Mas ele tem um pouquinho de diferença O segundo clique Está dando 125 O resistor tinha 120 Então 5 ohms De diferença Contato da borrachinha Primeiro clique para subir 47 ohms Né Deveria estar dando 39 A diferença é a resistência da borrachinha E o segundo clique Está dando 7 ohms Deveria dar 0.01 Né Que é circuito fechado Mas novamente A diferença da resistência da borrachinha Mas o importante saber Que cada uma dessas resistências Ele manda um tipo de sinal Para o módulo de controle E o módulo identifica uma faixa de funcionamento Dessa resistência Como uma função específica Né Se a gente colocar o primeiro clique aqui A gente vai ter 51 ohms Né O certo seria 39 Mas o módulo já é programado Para quando receber Esse tipo de resistência Ele já faz a função de subir Mas não automatizar Ele só sobe E quando você soltar Ele para Já o segundo clique O módulo já sabe Que é um comando Para automatizar Você dá um clique aqui Duplo né E solta E o vidro continua subindo sozinho Até chegar no final Certo? O retrovisor é a mesma coisa Né O retrovisor Ele trabalha com um terminal Com quatro funções Como o módulo entende O que você quer fazer Com o diferencial de tensão Ele reduz ou aumenta a tensão Né O resistor serve para isso Para aumentar Para diminuir Para controlar a tensão Na verdade o resistor Sempre diminui a tensão Então ele reduz A tensão A um certo patamar Que a programação do módulo Entende que é para realizar Uma determinada função Né Não é tão complicado Tá O botão A vantagem Desse tipo de sistema É que você precisa De apenas um terminal Para fazer quatro funções diferentes Né Então um terminal Faz quatro funções diferentes Daria até para fazer mais Dá para fazer infinitas funções Só variando os resistores Só variando os resistores Tá certo? Se você tiver conhecimento em Arduino Em programação Você consegue Através dessa variação de tensão Ou nessa variação de resistência Se você usar no caso do Arduino Uma referência E fazer a variação Você consegue fazer o controle Individual De cada uma dessas funções Né E numa placa Se você quer saber Se o resistor está certo Você tem um conjunto De resistores Para cada um dos interruptores Né Os valores são todos iguais Então é porque ele muda o pino O botão do vidro dianteiro Está aqui Né Tá certo? Então o que é principal aqui O importante É sempre você estar descobrindo Qual que é o pino de referência E usar sempre Os test points aqui Para fazer as medições Por isso que vem com essas bolinhas Aqui douradinhas Aqui perto dos contatos Tá certo? Isso você encontra Em todas as placas de circuito Esses test points Tá jóia? Bom Nesse vídeo Eu vou ficar por aqui Eu sei que vai ter dúvida Então por favor Deixa aí nos comentários Tá certo? Me desculpem a linguagem Se foi um pouco confuso Mas aqui A intenção não é Mostrar nada técnico É realmente de fato Só compreender O funcionamento Desses botões de vidro moderno Né Que equipam os carros modernos Né Como ele funciona E como é que o módulo Utiliza Esses sinais Né E por que ele é montado Dessa forma Né Que dessa forma Você não precisa ter 50 fios aqui Né Você vê aqui com 6, 7, 8, 9 terminais Você faz o controle De 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 funções diferentes Com apenas 9 fios Tá certo? Lembrando que cada vidro tem 4 funções E aqui na parte do bloqueador a gente tem mais uma E aí a gente tem mais 3 funções aqui no seletor E mais 4 funções do retrovisores Tá certo? Um abraço a todos E se quiser mais um vídeo específico Ou se quiser que a gente se aprofundar nesse tipo de circuito É só deixar nos comentários Um abraço pra todo mundo aí Até o próximo vídeo Tchau